Correntinha grumê dupla, oca com 16 gramas. Bora torcer? Certificando de tá tudo encaixado, tudo certinho. Só torcer, mantém esticado e torce. Tá quase. Deixamos reta. Primeiramente tem que deixar ela toda reta, do começo até o fim. Já foi torcida inteira, só que tá sem queda. Quando solta, ela embola. Ela tá sem queda nenhuma. Você pode até acertar aqui, na hora que você soltar, ela embola. Então, vamos fazer a queda agora. Já recosei ela, vou fazer o DNA. Ela tá toda reta. Então, o que a gente vai fazer? Vou fazer o DNA, vai torcer além, pra ela ficar igual aquela cadeia do DNA. Vamos torcer ela além do que devia. Você torce ela até ela ficar parecida com o DNA. Aquela cadeia de DNA. Por isso que a gente chama de DNA. Não sei como você chama isso na sua região, mas o que a gente chama de DNA. Isso aí que é o DNA. Vou segurar agora com dois alicates e passar ela pra lá e pra cá, no laminador. Vamos lá, tá muito folgado. Vou apertar um pouquinho mais aqui. Tô puxando do outro lado. Vai vir já que ele trave. Bom, acho que começou a travar. Bom, acho que tá bom. Segura aqui com o outro alicate. Agora vou fazer isso aqui. Isso aqui tem que manter esticado pra acertar os elos. Aqui pode fazer só uma pessoa. Pronto, já foi feito. Prontinho, depois da queda, agora é só soltar a bicha de novo. A queda já ficou certinha dela. Beleza?